Olá, crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de ensino religioso? Hoje nós vamos começar um assunto novo. O que significa memórias e símbolos? Vocês já pensaram sobre isso? Hoje eu vou chamar alguém especial nessa aula. É uma surpresa. E é ela que vai explicar para vocês o que realmente significam essas duas palavrinhas. Mas antes, peguem lá o seu caderno, o seu lápis de escrever e o seu lápis de cor. Acharam onde está escrito aí? Hoje eu trouxe de uma maneira diferente para vocês. Eu aguardo vocês organizarem o seu material. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.